Este é o nosso mundo com as abelhas. Este é o nosso mundo sem as abelhas. Estima-se que uma em cada três refeições feitas pelos humanos só é possível graças às abelhas. Sem elas, o ciclo da polinização se quebra e com isso teríamos escassez de alimentos. A polinização é um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade. Cerca de 85% das plantas com flores do planeta depende da polinização feita por elas. Einstein já dizia que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais. Sem animais não haverá raça humana. Por isso, é tão importante a preservação das espécies. No mundo todo, são mais de 20 mil espécies de abelhas, sendo 420 de nativas sociais, que são as abelhas sem ferrão. E dessas, 300 espécies estão aqui no Brasil. É preciso cuidar enquanto há tempo. Com o projeto Jardins de Mel, Curitiba faz parte para ajudar a polinizar a cidade e cuidar desse grande tesouro brasileiro que é a biodiversidade. Mas como vai funcionar? Abelhas sem ferrão serão espalhadas em estações distribuídas em áreas verdes. Iniciando pelo Parque Barigui, Bosque Reinhardmark, Jardim Botânico, Casa de Acantonamento e Museu de História Natural Capão da Embuia. Vamos utilizar cinco espécies. Jataí, elas costumam fechar a entrada de seu ninho durante a noite e em dias de frio. Manduri, inspirou o nome da cidade da região metropolitana, Mandirituba. Essas abelhas, quando ameaçadas, enrolam-se nos cabelos e pelos. Uma experiência muito divertida. Mirim, é uma abelha muito pequena, muito mansa e discreta. Seu própolis é produzido puramente com resinas gosmentas e é armazenado em bolas nos cantos da colmeia. Utilizado também para imobilizar os inimigos e vedar a colmeia de luz e ventos. Mandassaia, na língua tupi-guarani, seu nome indígena significa vigia bonito. Guaraipo, é a espécie mais calma de todas. Elas adoram locais úmidos próximos aos rios e matas densas. Esta espécie altera todo o nosso conceito sobre as abelhas, já que é comum encontrar até cinco rainhas e irmãs trabalhando todas juntas. Cuidar das abelhas é cuidar da preservação de toda a biodiversidade da cidade. As atividades desenvolvidas pelos Jardins de Mel ressaltam a sensibilização sobre a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos de regulação e equilíbrio do planeta prestados pelas abelhas nativas. Também serão ofertados cursos de capacitação para guardiões das abelhas sem ferrão, o que vai contribuir para manter a cultura que vem desde os povos indígenas. As abelhas são fundamentais para a perpetuação das espécies vegetais e os humanos têm muito a aprender com a sua organização e cooperação. Fica aqui o convite da Prefeitura de Curitiba para você viver de perto esse lindo projeto de amor e responsabilidade ambiental. Partiu, Barigui? Partiu, Barigui? Partiu, Barigui? Partiu, Barigui?